Saúde, força e luz. O plano real faz baixar a inflação brasileira ridícula, de 3 mil por cento ao ano, e sem inflação de país africano, Zimbábue. Estamos voltando a isso. Inflação de dois dígitos. Uma inflação de 5 por cento ao ano é um absurdo. 3 mil por cento ao ano, você não consegue calcular nada. É impossível. E não se consegue combater a corrupção. Porque com uma inflação de 3 mil por cento ao ano, não existe orçamento governamental. Não tem como controlar o orçamento, não tem como controlar quanto custa uma obra. Então, era necessário combater a corrupção por meio do abaixamento da inflação. Então, o plano consegue abaixar a inflação para 17 por cento ao ano. Depois chegaremos a uma inflação de 2 por cento ao ano. Além disso, Fernando Henrique Cardoso, que os burros não entendem e chamam-no de comunista, isso é coisa de burro. Não faça isso. Fernando Henrique Cardoso, ele entendeu o povo brasileiro e descobriu que o povo brasileiro quer telefone. O que o povo brasileiro quer é privatização. Ele fez a privatização da Telebrás. Mas o Bolsonaro não conseguiu fazer nenhuma, nenhuma privatização, porque ele é contra. Ele é militar. Os militares são contra a privatização. Então, o Fernando Henrique, ele entende, o povo brasileiro quer desenvolvimento tecnológico, o povo brasileiro quer comprar celular, o povo brasileiro quer comprar carro zero, o povo brasileiro quer ir ao shopping. Queremos um banho, um show de capitalismo. Então, ele chega inteligentemente para os Estados Unidos e diz, como poderemos chegar agora para a China e dizer, vocês querem vender suas tecnologias, seus gadgets aqui? Pois bem, somos, à época, 200 milhões de habitantes. Venham vender, mas para isso, me financiem, financiem o desenvolvimento econômico do Brasil. E aí, ele conseguiu fazer que os pobres consumissem frango, dentadura, cerveja. Se ele é comunista, quem é capitalista nesse país? Veja o nível da burrice da população brasileira. Ele, então, entrega o Brasil, já que o Brasil é dependente e depende do dinheiro dos Estados Unidos, que é a sua grande tese, ele entrega o Brasil, no bom sentido, pelo menos para mim, para a economia norte-americana, como os militares já tinham feito, e aí você tem um grande desenvolvimento econômico. Quando você tem o abaixamento da inflação, a modernização da economia brasileira, vamos retirar alguns privilégios da Petrobras. E a população volta a consumir, o que poderia ter acontecido? A volta da inflação. Posto que o povo brasileiro tinha mais dinheiro, mais poder aquisitivo no final do mês, como aconteceu no governo do Sarney, e era preciso evitar que os empresários fizessem voltar toda aquela inflação, toda aquela inflação, criando um ágil. Para isso, ele foi extremamente inteligente. O que ele fez? É só você andar pelo centro da sua cidade. A abertura das lojas de um real. A abertura das lojas chamadas de xing-ling. Porque aí, o empresário que subisse, o empresário brasileiro que subisse, o preço dos seus produtos, teria, evidentemente, que perder dinheiro, posto que ele não conseguiria concorrer com os nossos queridos produtos chineses, que vão inundar o Brasil. E esta é a função da China no mundo inteiro. É produzir mercadoria barata para que os pobres consumam, porque se os pobres conseguem consumir, porque os preços são baixos, evidentemente, você não precisa subir salário. Olha que coisa inteligentíssima para os nossos queridos empresários. Você não precisa subir salários, você não precisa dar privilégios para os trabalhadores, basta que haja uma concorrência externa fazendo o que? E fez. Os empresários brasileiros se dedicassem a tecnologia, ao desenvolvimento, a compra de máquinas para poder concorrer com os produtos made in China. Então, o Fernando Henrique consegue um segundo mandato, mas nesse seu segundo mandato há uma crise internacional e o povo de ódio disso vota no Lula a burrice do voto ante alguma coisa. Obrigado, até logo, valeu!